A gente não entra em conflito com ninguém. Não entra em educação, não está permitindo. A gente que faz aqui teatro lá, não pode fazer para a mamãe de bom, para a boa sociedade, para a boa nação. Porque se você olha hoje, você pode fazer algo. O Estado vai fazer algo, então você pode fazer algo. Então, para que lá? A gente tem orgulho de assistir aqui o vídeo com a gente na reina falando de outro curso. O Zervásio Lopes Silva, um convidado de debate em inglês, se eu falei de doutor, estudos de colégios, de três semanas, para o povo guinense e tudo ouvindo. Armando Cante, que eu falei de jornalista, um convidado em inglês, se eu falei de jornalista, ele está fazendo perguntas, para responder como deve ser. Nisso está o cara mostrando aqui, português. a minha própria que vive na Portugal, eu nunca me pergunto com a voz direita, não conto com a voz direita. A minha própria que vive na Portugal, nunca, não está bem lá, para já. E tem gente que vive lá, que você tem que ver o papel aqui, português com o papel. Tem uma bocadinha de português com o papel. Você tem que ver. Mas a voz trisome, Helder Gomes, Zervanjo Lopes Silva, Armando Cante, miste, para fazer uma desafiança, uma mulher. que lá, que miste. Para que postas de vídeo, que outros, não interessa dele. Você não quer que mande, não é chamar a voz tris, porque a voz tris, como eu vou, está muito interessado, de partilhar, de falar, bom, não mostrar o outro seguinte, algo para a voz própria, para o cego, para já. A mim tem orgulho de pecador com o cego. E gente, que meninas, que velhinhas de rede social, que está armado, que é que é cedo, está fingido de santa, porca, toque. Como a bonaria na rede social, talvez a bonaria. Mas se não me diz, toque não me diz, que é que é cacadrito. Ah, e na feio, e na feio. Minguera, que capu de segundo, se inveja, para minguera, se companheiro. Ingilista fala, nojo. That's sickness. You are sick, my girl. Look at yourself, in the mirror. You are sick. You try to talk, all bullshit about me. You have your path, I have mine. You have your way, I have mine. You can laugh, how much you want, but if you go look at yourself, in the mirror, if you went to look at yourself, in the mirror, seeing what you're talking about, you should be shamed, with yourself, my dear. My dear, old woman, you should be shamed, of yourself. You see me? I don't pretend, to be what I am not. I do not pretend, to be what I am not. I'm always real, for myself. I don't need to be real, for anybody. I've been real, for myself, so that realness, I can share it, share it with others. But you people, you people are, hypocrisy. You people are, disgusting. You people, I do not have, any minus. Instead of, focus, what is better, for our nation. No, you focus on person. You focus on personalities, because you're jealous, of that person. Because you see, you're already getting old, you're over 50s. You are not able, to do any shit. You are nothing. You come to, social media, to feed your ego. You come to, social media, to show, what you are not. You come to, social media, to pretend, what got nothing, to do with you. Do not even, associate, with you, my dear. Love, what you want to love, but go look at yourself, in the mirror. This is for you, and you know, who you are, you know. So the day, you call my name, that's the day, I will call your name, because you know, shame on you. I help you, as a person. I'll be there for you, as a human being. Shame, on you. Woman, go look at yourself, in the mirror. Zervazu, I need you, wake up. We're not going to talk, in Portuguese. You said, you are doctor, or solicitor, or whatever, you call your name. Zervazu, Lopez, Silva, whatever. Yeah? You are a solicitor. I want to talk to you, in English. Then you can cut, the video, share again. Alright? You know, I'm going to tell you guys, one thing. Same, I say to Armando Kante. I respect, who respects me. I always give respect. When you do not respect me, I take the respect, back. and I do not give a shit, who you are. I do not give a damn. Okay? Elder Gomez, I need you as well, for me, to have an accent, Portuguese accent, who is Portuguese? I am from Guinea-Bissau. I do not care, I do not give a damn, if I speak very good Portuguese, or not. I speak the language, the international language, number one in the world, is English. And I do not speak, in street English. I speak British English. Okay? No people live here, 30 years, they still need someone, to read something for them. They still need someone, to someone translate for them. No, that's not me. Because when I get to this country, I went to study. Not, the secondary schools, like college, secondary schools, doing courses, for three weeks, six weeks, and you say, you study. college, you study? I'm going to study this in a two-year country, college, and a one-year country, on the other parts of Europe, college and, I mean, a one-year country, I'm going to study. I'm going to do the doctor, you're going to do the what? I'm going to do the doctor in a two-year country, at least six years. Não, elder, eu não preciso saber sobre o português, porque nós lutamos com o português para sair do nosso país 11 anos na guerra Se eu quero falar português, eu falo português. Se eu não quero I don't have to I do not have to It's the same anybody who speaks English, French speak Spanish, speak any other language You understand that? The important language is the language that you want to help people to understand The language that not everybody know you teach them Okay? I don't need to speak português perfectly I don't need to understand português Because when I speak to really português people they do not say something that I don't understand First of all Anything they speak to me I can answer them back But that perfect Perfect português Because you guys do not even speak Do you want someone else to speak? Honestly, I tell you Our society is sick in the head We have some real illness But I'm happy because I know I'm doing something for my society This is why I've been pointed finger If I didn't speak anything No one of you guys is going to share the life Or going to cut the part you want Right? Okay I'm waiting for Zervazu You, new elder And Armand Nukante If you want Shame me I can shame you too Because we have all languages to speak It's international languages Okay? And I'm so happy you guys I shared that video I'm so happy people are coming All I have to say is Thank you to you guys Whatever you think of me Is not my problem That's your problem Because I cannot control Your emotions I can control mine And I don't have to control your emotions You act the way You think you understand That's you That's not my business Okay? But I will tell you guys I'm waiting for all of you Okay? Napeera bo Sumakobi Portuguese Nchoma bo Panobin papaya Inglis Bo choma Nauturilingwa Maska bo Asha nkasi bi Panobin papaya Bo si bi kaya kenda pika Bishatiari Salgi falambebe Anantapula Ankapulombole Tapula Milobano Konobay mino nani pula Komimuiniko Komimuiniko Iudibioni Ankapulombole Minko Lumetanoka Mkono Portuguese Portugese Portugese Holeko Holeko Portugese Biro Holeko Portugese Biro Muno Biro Minko Lumetanoka Tungbino Minko Nankapula Milobano Hala Ankapulombole Muinika Kono Kono File Kono Portugese File Mane Portugese Portugese portugueses possíveis próprios portugueses próprios, companheiros portugueses não têm senso de estar com os diferentes possíveis, mas portugueses há boas bocas, boas 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 boas, boas 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 homens não possíveis como não está tendo a consideração de respeito é que está boas 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 é que acontece em lugar é que respeita sem cabeça ou sem familiares é que respeita porque Itabomba vou escrever aqui o vídeo, vou falar na portuguesa, não se não vou corretar e na baia era a falta de vorgonha pode corretar a mim gosta de aprender se eu não conto a bosta, a mim nunca me vive na portuguesa nunca estou ouvindo, nem se não é portuguesa mas ninguém está podendo dar na portuguesa ninguém está podendo falar como se não puder responder o assunto é que não está podendo na portuguesa, não está podendo mas a voz guinense a voz guinense e que tudo, alguns na nossa sociedade está muito confundido está muito confundido não está podendo Toma conta Gisei karate Iyami sunita bebe bande Subuka kumsi kola Butaya falgu jene You didn't correct me elder You didn't correct me You tried to make a fun Of me You didn't correct me Because if you correct me You will write what is correct Not what I said Okay You should write where I went wrong To correct me Not to say I could not speak to that Oh our country have a this have a that Guys come on Come on Come on Think again No you didn't Elder Gomez you didn't You tried to make a fun of me But you know one thing Nobody can make a fun of me Because I know my wolf I know who I am I know what I know So I do not accept Or waiting for anybody approval I only wait for God In approval Because God put me in half Not you Not other Not anybody So I do not care What you think That's you I cannot control what you think But I can tell you I can speak to you By your absence To me Okay I can say What I think Or what I saw you do A lot of people Do a lot of wrong things I do not involve myself on it I do not accept it You know why Because I do not want to be involved In any Hypocrisy Hypocrisy I do not The page is mine If I want to accept Any tag I will If I want to command Anything I'm free to command But my education Don't Let me Do that So when I see People I try to respect And consider Reach The boundary I will come tell you Blood clad Plain Blood clad Alright Now I don't speak Portuguese Fine Correct me Where I am wrong I'm happy about that Thank you Correct me But don't try To humiliate me Try to think You're shaming me Shame on you Because you could Correct me As a human being As a sister Of same nation You could You should correct me I would like You to correct me Right But no You're not gonna Correct me But you're gonna Point finger Right Is it that how it is Is it that how it works Guys Let's stop Being having BS Huh Being thinking We are better Than others While we are not We all are saying We're here in earth For reason Each of us Have their own path Nobody better Than anybody Right Do you get that If you understand Nobody's better Than anybody Every single day We learn Now all of you three You elder Gomez Armando Kante Zervaiso Lopes Silva I want to speak I want to speak To you guys For all our nation We're not going to Speak in Portuguese You can speak in Portuguese Ask me something In Portuguese I could not answer you Then I will ask you In English Or French Or Spanish You guys are sick You should give Good example You guys are sick Right You guys are sick Definitely You want me to do this And I come to give you Just a little bit I'm just going to say A little bit And I'm waiting For you guys I swear to God I am not afraid Of any human being I'm afraid of God But no human being Believe me Who know me know What is the truth Okay So You like me It's your problem You don't like me I like you You respect me It's your problem You don't respect me I respect you I consider you As a human being Simple as it Simple as it It is what it is Guys It is what it is Wherever you come to talk They're going to associate Sabotize Try to create Drama Try to create Bullshit Huh You guys You guys should know Better than that And should be Do better than this Teach who don't know How to do Let them learn From you You Get the credit Don't Try to think You better than anybody Right Nobody is better Than anybody In half We all are human being So for that I'm waiting for you guys I'm waiting for you guys We can come talk I don't speak Portuguese I want to speak English With you guys Huh So take it easy I will take it easy I always take it easy To be honest I always It's just when people Try to pass Or reach my boundaries I will push you back Because I will not accept You Over my boundaries That's my right As a human My right As a person So I will not accept it Simple as that You tell me I don't know something Okay I will come Tell you You come speak to me In something else So we can compare And see Who is the perfect Here Nobody is perfect We human being Nobody Is flipping Perfect So for that You should think Before you react You should know And have a discipline For yourself But no Men Men now Are worthless Most of men From Guinea-Bissau Are worthless Not every man But most of them Especially the one Come here Chat bullshit Special Can you Can you Minha brilho tá cansado, vós. Vós, se vê hora que o sol sai. Claro. Não dá pra ler. Quinta e demais. Hã? Ai, que o senhor sabe. E assim? Não tem de vós. Não tem de vós. Há vós, menores. Não tem de vós. Porque hora que vós, já menores são vós. Não faz o que que vós vai poder fazer. Vós tá mistifazê, desafamação, intriga, mistifazê, porcaria. Há vós. Há vós por naos. Para de hora que um veja de abençoar o senhor na alguém. O senhor lá arriba que vô na desafia e que mostrou o lugar. Ok? Agora, para aquilo que me bimba, má suma. Não tem de recado só para Helder Gomes, minha bróda. Armando Cante, minha bróda. Hã? Zervazio Lopes Silva, minha bróda. Eles que vão ouvir partilhar minha vídeo. Quem é documentado a porta? Que elas que vão portar? Mas a voz, miste e bós também. Para o meu filho terá desafio então. Miste e bós. Sua hora que eu pera fusca-fusca para a corte njunjun. Minjere sim, que cataburgunha, que tene idade de 50 e que a cunça esse lugar. Só na rede social, que também alimenta esse guishmo. Bu cataburgunha. Com uma rede social, buitare. Batare. Simara muito o pintinho, bu forgonha na saí. Bu não saí na rede social. Ele diz que ainda botei linda de homens. Quataburgunha, bu faz o favor. Bu tene coragem de batateta, bu impapiáu de mim. Rito com o boto. Bu para, cabou. Acompanhará eu ali agora. Ai, meu Deus. Tudo guinense que fica mal. Que já filha, eu com mancovo em português. Ah, problema de guinense, sotaques. É a boboa o pire de boa cabeça. Sotaque. E um sotaque. Que problema na guinense, afinal. Como a voz agora que fala, você não figura um álbum ali na rede social. Sotaques, que problema. A boboa o que presta. A voz sim. Não tem pena de minha cabeça, mas não tem pena de você. Ah, afinal é sotaque. E o vi? Nada que tem, bu. Só paceta. Nada que tem. A minha cinco boas já está firme. Acabam firme uma chance, uma polão. E que o homem com ele, que eu faria agora a minha mulher. A minha mulher, sei lá, soronhasinhos. Quem que consiga? Dina de meninense. E se ele tem que ir beber. Bu pontadrito. Não está muito educada com alguns dentes. Amigo, eles não conseguem falar malcriada. Não está malcriada. Só quem que malcriada é aqui. E a mãe precisa mostrar o mundo. Exatamente. Mas não vai diante de caminho. Não vai provocar só muito o quê? Porque se você olhar aqui só na rede social. E não vai fazer. O que a boca pode fazer? O que a boca tem capacidade, né? O que a boca é capaz? Bota atenta que molhe o dedo. Bota atenta que diga em cima. Bota atenta tudo com a boca. O que é? Privado. Olha só o que está descobrindo. O que é? Porque o que é privado. Boca a cobrinha. Boca a mim contar. Na pera. O que é? O que é? Não vai dizer que a boca você faz papel. ele fala e minha maninho de ouro e irmão e todo aquilo que tá corso ou baça o cabrugunho gostei dessa gostei dessa alguém que tá nega se raça alguém que tá finge como ele outro coisa fica se abona em pecador próprio de mim papel dele é leite semente tem leite na leite semente tem o alai manda conta bom na fica ali na pera a boa ender gomes para ver a voz por meio se você está corta parte de um papel de bolsa você está corta aquele surdo nunca lhe pergunta se voce agora puxa vídeo no final vou ouvir direito que é um papel em que ouve agora português ontem nesse talpé de português no final se voce ouve uma boca na porta alva surdo e tu nunca lhe pergunta se eu olho alguém pergunta fala quem é que eu falo eu odeio não direito ah afinal se voca respite a boa cabeça a mim tá bom para mim a minha prova menina que menino milhares na pronta se preocupa com eles porque esse vídeo é que eles ganham problema que elas não certam sem desafio porque não tem deles mas a voz ou homens agora que o cara espita a boa cabeça do hotel e como a bota em família ou a voz na pera a voz na respitação só que ingressa dessa cabeça comandante na espetáculo de ea a espetáculo de super escutáculo para a espetáculo para a espetáculo de novo belai o alai na piscou de rito nunca vai escama o limpo pôs 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 Você pode postar aqui? Pode estar com Cortezas, pode postar. Na pera, você. Hum. Aqui você vê o caráter de a gente. Ya. Olha, vocês. Se você fazer uma música de Marabou, Mãe acha, Você pode falar, Tinkide, Pai Bari Venta. Paginide, Pai Bari Venta. Paginide, Pai Bari Venta. Marabou, Paginide, Pai Bari Venta. Marabou. Hum? Fui. Na pera, a boa resultado, na pera, a boa resposta. Vou chamar. Nao na bairro, tudo nao já. A bós ter isso nao já. Homens. Bona silico mamê. Minha mamãe, a gente chuteu o cun. Cunam. Icabam firma. Suma mingera. Que tem essa sabedoria e noção. Desse passo que nao já. Não tem vida de firir gente. Não tem vida de tudo. do cun. Estava nao já, um beijo grande. Não sei junto. Já. Vou ficar bem. Um bom fim de semana. Um bom contratão no fim de semana. mas se a gente também vai fazer tem um bocadinho para mim sacudir 5 boas um bocado porque ora que sempre eu não mostrei educação e disciplina a mim não acolha ninguém mas o que eu ouvi falar de mim não vi o papel dela, disse o contrário eu fazia o desafio sim, porque ninguém quer pôr de tudo, ninguém quer saber tudo não está aprendendo dia a dia que simples mas calônias intrigas, desafamação nem é nome quem que tenta fazer leis tem leis tem exatamente uma capacidade de tiragem de grades inglista fala, you go behind the bushes beats behind the bushes I don't care mas as long as you come with my image my name I will answer you back not always here public but I will try to speak to you answer you in a good way to see if you want that but it's depend on you the way you want us to do it right it's depend the way you want it that's it alright se eu vou ficar bem um beijo grande por favor se uma boa continuação fim de semana fui